Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Bem-vindo, bem-vinda, você que chegou neste horário, a hora da transição, do dia para a noite, onde nós vamos fazer juntos a poderosa campanha de oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Comece já rezando, dizendo, levantando uma palavra com autoridade, desata os nós da minha vida. Escreve, diz, reza, desata os nós da minha vida. E nós estamos vivendo agora, neste sábado, dia 29 de abril, nós estamos aqui nesse tempo especial, finalizando o mês, acaba amanhã, na segunda-feira já começa um novo tempo, maio, um mês de graças, um mês da mãe de Nossa Senhora, e nós já começamos aqui rezando, clamando, pedindo por um tempo de conquistas. Se você puder e quiser, porque é a manifestação da sua vontade. Eu quero viver um tempo de conquistas. Escreva, diga, proclame. Eu quero viver um tempo de conquistas. Coloque aí nos comentários. Escreve, diz. Eu quero viver um tempo de conquistas. E quem já está profetizando isso, diga, eu vou viver um tempo de conquistas. E vai. Em nome e pelo poder de Nosso Senhor Jesus Cristo. Família amada e querida, eu tenho um testemunho aqui para entregar a vocês, um bem curtinho, da Maria Helena Silva. Ela disse, faz 27 dias que eu estou na campanha de oração à Nossa Senhora desatadora dos nós. E eu tive o meu primeiro nó desatado. E foi grande. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Olha que forte, meus irmãos e minhas irmãs. E são muitos testemunhos que estão chegando. Escute esse. Sante e abençoada a noite, Geraldinho, Débora. E toda a missão resgate. Eu venho testemunhar mais uma graça alcançada. Eu já estou virando colecionadora de milagres. Ei, escuta isso. Eu já estou virando colecionadora de milagres. Olha como é a fala dela. Sabe o que é isso? Quando a gente começa a ter rotina espiritual. Quando a gente começa a mergulhar todos os dias, ir à fonte, todos os dias transbordar. Quando a gente começa a mergulhar em um mover poderoso em nossas vidas. A gente começa a destravar certas coisas que estavam travadas, paradas na nossa vida há anos. Anos e anos. Então, tome posse, viu? Tome posse disso. Para você. E ela diz assim. Esse já é o meu quarto testemunho. Você não está começando. Você não está virando não. Você já virou, viu? Meu quarto testemunho. No dia 20 de abril. Quando eu fui triste, abatida. Muito preocupada. Pois eu precisava pagar a minha fatura. E não tinha nem a metade do dinheiro. Isso estava me deixando de uma forma que não estava conseguindo disfarçar nem no meu trabalho. Mesmo as pessoas ao meu redor perceberam que eu não estava bem. Mas eu não fiquei reclamando, não. Quando alguém me perguntava, por que você está desse jeito? Eu desconversava. Eu desconversava. Escute isso. Então, na hora do meu almoço, pois é nessa hora que eu escuto a palavra de força e coragem. Pois às 5 da manhã eu já estou no trabalho. Então, eu não tenho como ouvir lá ao vivo. E aí, a hora do almoço é a hora que eu já assisto a palavra de força e coragem. Escuta aí. Então, mas não deixe de escutar todos os dias, está dizendo. Olha aí. Então, meu irmão, você na palavra me deu a resposta. Você disse assim. Ei, combatente. Fica triste e não paga a conta. Na hora, eu já pedi perdão para Deus. Já mudei o meu semblante, o meu humor. E você não vai acreditar, meu irmão. O banco liberou. O limite de empréstimo. E o valor até maior do que eu precisava para pagar a fatura. Eita, Deus poderoso. Consegui pagar a minha fatura. No mesmo instante, meu irmão, já agradeci a Deus por essa graça. E também venho agradecendo primeiramente a Deus, depois a você e Débora, toda a missão resgate, por nos fortalecer dia após dia. Graça alcançada é graça testemunhada. Eu sou Catiane Silva Alves de Paranguaçu, Minas Gerais. Eita, Deus poderoso. Deus maravilhoso. Catiane, bendito seja Deus pela graça. E eu quero dizer até uma palavra para algumas pessoas aqui. Que esta semana, hoje é sábado, é o último dia da semana. Esta semana você teve vários motivos para estar triste. Se você coloca nos comentários, sou eu. Nessa semana você teve vários motivos para ficar triste. Vários motivos para se entristecer. Para desanimar. E eu vou dizer para ti. Olha, ficar triste não resolve problemas. Ficar triste não paga conta. Ficar triste não melhora a situação, a crise, o problema. Não. Ficar triste não faz nada disso. Se ficasse, eu ia dizer, fique bem muito triste. Mas ficar triste não. Pelo contrário. Na maioria das vezes, piora. Por quê? Porque cega a nossa visão. A nossa capacidade de enxergar a saída. A nossa capacidade de enxergar a solução. E quando a gente está assim, com a visão turva. Quando a gente não está conseguindo enxergar a saída e a solução. Normalmente a gente faz bobagem. Normalmente a gente faz tolice. A gente faz o que não deveria fazer. A gente erra em certas coisas na nossa vida. Por isso eu quero dizer para você, amado, amada. Escolhido, escolhido de Deus. Você que chegou aqui agora. Que essa tristeza vá embora. Ordene na sua vida agora. Que toda a tristeza saia da minha vida agora. E eu quero rezar porque o Senhor me traz uma moção muito forte. Há pessoas aqui que estavam precisando ouvir essa palavra. E eu rezo em nome de Jesus para que toda a tristeza que se instalou na sua vida bata em retirada agora. Em nome pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda a treva que entrou para prejudicar, atrapalhar, enfraquecer, possa bater em retirada agora. Que um tempo de alegria, que uma benção de alegria possa chegar agora na sua vida. Te fortalecendo, te reanimando, te motivando. Sim, Senhor nosso Deus, eu quero clamar por todos os filhos aqui. Que se entregaram à tristeza, que caíram na tristeza, que foram até enganados por ela. Que o Senhor possa tocar agora poderosamente. Curando, libertando, restaurando em nome de Jesus. Pelo seu preciosíssimo sangue derramado na cruz. Tome posse. Respira fundo. Sente essa libertação. Sinto muito forte, quero profetizar. Libertação na vida de várias pessoas aqui que estavam presas. Que estavam aprisionadas. Que estavam amarradas. Libertação na tua vida. Toma posse? Se você diga assim, eu tomo posse. Família amada e querida, chegou a hora de nós rezarmos a poderosa campanha de oração. A Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Eu quero convocar todo mundo que está aqui. Convocação geral. Pegue seu celular agora. Desative aí o bate-papo. Desative o chat ao vivo. Todo mundo, vamos fazer esse movimento agora juntos. Desative agora o bate-papo. Desative aí o chat ao vivo. Carimbe. Um like. Um joinha. Um gostei. Você que não está inscrito no canal, que chegou pela primeira vez. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho aqui. Inscrever-se. Clique. Você vai ficar inscrito. Clique também no sino. E clique na mensagem todas. É essencial e importantíssimo que você faça isso agora. Não deixe para depois. Clicou no sino. Clicou na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Todo mundo junto. Vamos abençoar vidas. Vamos iluminar vidas. Clicou na seta de compartilhar. Pegue esse link. Vai lá no WhatsApp. 5, 10, 20, 50. O maior número de vidas que você puder alcançar. Conto contigo agora. Para transbordar. Para fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Faróis. Ilumina os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farolzão com muito amor no coração. Leva amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam desta graça. Leva. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Porque nós vamos fazer a poderosa campanha de oração. Nossa Senhora Exaltadora dos Nossos. Iluminou. Compartilhou. Respira fundo. Que agora a oração é forte e poderosa em nome de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz. Glória nos Deus, nosso Senhor. Nos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Virgem cheia de graça. Vós sois a nossa Desatadora dos Nossos. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus. Vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós que se desfazem. E se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem Mãe. Santa e admirável. Todos os nós que criamos por vontade própria. E todos os nós que impedem o nosso caminho. Apresente agora. Quais são os nós que te impedem? Quais são os nós que te paralisam? Quais são os nós que prejudicam a sua vida agora? E eu vou dizer pra você, na verdade. Agora é a hora do nosso compromisso. Como assim, Geraldinho? Porque você falou, coloca os nós. Exato. Pra cada nó. A inspiração que me vem no coração agora. Preciso dizer pra você. Pra cada nó, nós precisamos ter uma atitude. Uma oração, uma atitude. Uma oração. Eu preciso rezar. Lembra que no primeiro a gente vai clamar somente pela graça mais urgente. Depois, em seguida, nós vamos clamar por todos os nós nas sete áreas da nossa vida. E atenção. Escuta isso que eu estou te dizendo. Você vai fazer assim. A inspiração forte que me veio aqui no coração agora. Olha, aqui nesse sábado. Ei, forte. Escute bem. A inspiração daqui de São Paulo, viu? Estou aqui. Vocês já viram, né? Aqui pelo cenário. E o Senhor me traz muito forte a moção. Sabe esses nós que você está apresentando em todas as áreas da sua vida? Você vai orar por eles e você já tem feito. Só que você vai escrever e vai criar uma ação pra cada um deles. Pegou a palavra agora? Não. Porque a gente está dizendo todo dia isso. E você pode dizer, diga, escreva nos comentários. Eu me comprometo em agir e orar. Pode escrever. Eu me comprometo em agir, amar sangue, suor, lágrimas, fazer um movimento e orar todos os dias. Você que está aqui comigo, de uma coisa eu tenho certeza. Que você está orando, está. Não sei se está todos os dias. Muitos aqui, eu vou dizer, milhares estão todos os dias. Vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. Eu quero agora trazer uma moção concreta pra você. Uma ação concreta. Você vai enumerar esses nós que você estava rezando. Você vai colocar no seu diário de combate. E você vai colocar na frente. Ação. Você vai pedir aqui. Deus vai te inspirar. Uma ação pra cada nó desse. E nós vamos juntos desatar. E eu quero junto com você ver o seu testemunho. A sua vitória. O seu êxodo. Nós estamos juntos na batalha até o céu. Em nome de Jesus. Escreveu? Se comprometeu? Faça. Agora, eu acredito que quem está comprometido de verdade vai escrever a ação pra cada nó. Vamos rezar juntos. Mas saibam vossos olhos de luz sobre estes nós. Para que todos eles se desatem. E para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora nós vamos rezar o nosso ato de contrição. Pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Fazendo firme o propósito de confessar as faltas graves. E nesse ato de contrição que nós vamos rezar, nós vamos fazer o nosso propósito de mudança. O outro que a gente fez anterior foi o compromisso de agir e orar. Agora é um propósito de mudança. Sim, um propósito de transformação. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós nos colocamos agora aqui. Com esse desejo. Eu quero ser um homem novo. Escreva. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Eu quero ser um homem novo. Mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Reza. Se compromete. Faça o propósito. Sabe como é que a gente vence as trevas? Com a luz. Com a luz. Nós vamos rezar. Meu Deus. Eu me arrependo de todo o coração. E de vos ter ofendido. Porque sois tão bom e amável. E prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. O cara é por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. O cara é por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. O cara é por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. O cara é por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. E vos diz, Senhor, em nossas almas a vossa graça, segundo vos pedimos. Para que nós que pela anunciação do anjo viemos a conhecer a encarnação do Cristo, vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora presente. Qual é a intenção principal que você está rezando nessa campanha de oração? Qual é a graça mais urgente? Qual é a graça mais urgente que você necessita? Peça, clame. O presente agora, com toda fé e confiança. Qual é a graça mais urgente? Creia aos homens, isto é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. E não se esqueça também de criar ação ou ações para que você possa exatar esse nó, para que você possa conquistar essa graça. Em nome de Jesus. E diga comigo, Maria, minha mãe, desate o emaranhado dos meus problemas. Guie-me em minha missão diária de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a ele aqueles que estão distantes na fé. Suplica a Nossa Senhora desatadora dos nossos. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro à tua proteção neste momento de grande aflição e angústia. Maria, querida mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração, pecador. Maria desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias, prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó virgem imaculada, que desate os nós da minha vida, que tanto me flagelam. E agora peça, clame, quais são os outros nós? Quais são os nós na tua vida espiritual, tibieza, frieza na oração, falta de compromisso, quebra na tua rotina espiritual, na tua vida familiar, a presente, contendas, intrigas, dissolução de casamento, problemas entre irmãos, brigas por herança, uma guerra dentro de casa, um lar sem paz, clame agora, peça. Quais são os nós na tua vida profissional e financeira? Dificuldades do trabalho, dívidas, desemprego, é um concurso, é um processo que está travado na justiça, é um auxílio, um benefício, uma resposta, um pagamento. Coloque agora, a presente com toda fé e confiança, na tua vida emocional, uma depressão, transtorno, ansiedade, síndrome do pânico, reze, clame, na tua vida afetiva, problema no namoro, no relacionamento, uma paixão, na tua vida física, coloque, uma depressão, ou melhor, um nódulo, um tumor, um cisto, um câncer, uma metástase, uma malignidade, algum mal que veio sobre ti, clame agora, reze, peça e creia. Reze comigo dizendo. Refugio-me sob a tua imensa misericórdia e abrigo-me sob o teu manto, cheio da mais viva confiança que seria atendido em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados junto ao teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare, Mãe Medianeira e Intercessora. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos louvar. Os saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vila doçura e Esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos e emendo chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente. Que esmague agora toda e qualquer serpente que ronda a nossa vida, casa e família. E que nos abençoe, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve agora, coloca nos comentários. Amém. Eu tomo posse. Todo mundo escreve. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida, atenção. 20 horas em ponto, eu estarei aqui de volta, junto com Débora, para rezarmos juntos. O texto do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. E eu quero que você esteja aqui. Vamos clamar pela cura dos enfermos, libertação dos males e vícios. Nós vamos clamar pelos casais e pelos solteiros que estão à procura do seu Pai. Pelas providências financeiras em nossa vida e pelo nosso impossível. Vai ser forte. Faz o seguinte, pega teu celular agora, desativa o bate-papo e dá um like. Um joinha. Você vai nos ajudar agora. Faz isso. Dá um like. Um joinha. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo, onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho. Inscrever-se. Clique aí. Você vai ficar inscrito. Clique no sino e na mensagem todas. Agora, você vai fazer um ato que vai abençoar vidas. É assim que a gente vence o mal. Clica na setinha de compartilhar. Pega o link, vai lá no WhatsApp, 5, 10, 20, 50. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farózão com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam desta graça. Família, 20 horas, eu estou de volta. Amo vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu.